Rete Globo apresenta Cara e Coroa Guarda Nacional dos Estados Unidos, Arsenal Põe-os no caminhão É, se a dica que me deram sobre Peter Avers estiver correta, ele está lá carregando o caminhão Olha aqui, juiz, eu não quero saber se este cara se formou em Harvard Eu não quero saber se ele fala seis idiomas O que me deixa preocupado é que esteve na CIA por 15 anos Ele pode matar a gente de 100 maneiras diferentes, até com um clipe de papel Não, 50 talvez Está carregando aquele caminhão com um arsenal suficiente para explodir um quarteirão Um quarteirão é exagero Parece que estes caras não são da Guarda Nacional, vamos A polícia Passo por cima Capacpolitik Apagão Especiza Nega Que Você só vai ficar aqui em 15 minutos. Aqui não se pode fumar. Não se pode passar objetos. E quando eu disser que acabou, acabou. Está bem? Sim. O que foi que houve? Bem, eu solicitei a mudança do lugar de julgamento e não fui atendido. Você está bem? Você falou com o pessoal da embaixada? Sim, eu falei com um cara chamado Dunner. Lindei os documentos e ele vai mandá-los para Washington. Ótimo. Juiz, se formos esperar o Dunner para tirá-lo daqui, estaremos encrencados. Por que é que disse isso? Ele vai achar um jeito de me tirar daqui legalmente. Quantas vezes eu tenho que dizer isto? A lei não funciona neste lugar. A lei funciona em qualquer lugar. Só precisa de um empurrãozinho. Juiz, pode encaminhar moções, objeções, quantas quiser. Pode manter e rejeitar até gastar o seu martelinho. E ninguém vai ouvi-lo por aqui, juiz. Já terminou? Não, ainda não. Só tem uma saída daqui. E é por cima do muro. Pois faça uma boa viagem. Juiz, eu tenho que tirá-lo daqui. Não. Não seja idiota. Repito, não seja idiota. Escute, eu jurei defender a lei. Agora, se eu vou infringir a lei... Como pode infringir a lei se não há lei para infringir? Se vai me tirar daqui, vai fazer isso legalmente. Uhum. A lei é o seu território. Fugas de prisão é o meu. Aguente firme. Adiós. Se não fosse a esperteza de Mack, o juiz teria passado as férias na cadeia. No próximo domingo, três velhos policiais tomam a lei nas próprias mãos. E o juiz acaba entrando na deles e cai em cima de Mack. Eu vou pegar você, juiz! Esquentando os motores, cara e coroa, próximo domingo.